Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fabiano e já fazem mais de 10 dias que eu estou curtindo as minhas férias aqui em Arraial da Ajuda. E nesses últimos dias eu aproveitei ao máximo, pude fazer coisas que nunca tinha feito em toda a minha vida, como por exemplo, comer acarajé, caminhar 13,5 km na beira da praia, podendo presenciar paisagens maravilhosas da costa da Bahia de Arraial da Ajuda até Trancoso, sair pro rolê todos os dias à noite. E você acredita que tudo isso tá filmado? O link tá na descrição. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do sol. Mais um dia aqui na Bahia, décimo primeiro dia que eu tô aqui, ainda tem bastante tempo ainda, porém hoje eu vou dar um rolê na praia. Esses últimos dias tava meio nubladão e tal, hoje tá mais suave. E esse daí é o caminho pra chegar na praia. Pra chegar na praia eu vou usar esse caminho aqui hoje. Existem diversos caminhos pra chegar na praia, mas eu quero que vocês vejam esse daqui por causa da escada. Repara que tem um mosaico, aqui você não consegue ver, mas aqui você consegue. Então, se liga. Essa aqui é a praia dos pescadores, eu já mostrei, então eu não vou mostrar ela de novo. Vou mostrar de novo sim, esse daqui é o caminho da praia dos pescadores, tem um grafite muito louco. A entrada da praia dos pescadores. Praia dos pescadores é uma das praias mais legais de Arraial da Ajuda. Essa é a entrada da praia, com um coqueiro, praia muito bonita, e olha só que interessante. Olha que interessante. Realmente é muito interessante, mas eu não tenho nem noção pra que serve esse barco aí. Deve ser pra carregar outro barco, só pode ser. Pois é, galera, já fazem mais de 10 dias que eu estou perambulando em Arraial da Ajuda, curtindo todos os rolês possíveis. Praias durante o dia, rolês durante a noite, tendo a oportunidade de conhecer pessoas de inúmeros países, como Itália, Argentina, França, Portugal e até mesmo do Brasil, principalmente de Goiânia e de BH. E também seres de outros planetas, olha isso aí. Será que é uma água viva? Não sei. O mar tem umas coisas estranhas, né? Você é louco. Galera, olha como isso tudo é muito lindo. Nesse momento, estava caminhando na areia, pensando se entrava ou não entrava na água, pois a maré estava muito alta. Pensando também se eu voltava ou não pra Minas. Pensava se eu comprava um pastel de camarão, ou então se eu botava o meu celular pra carregar. Ou seja, eu estava brisando nesse dia. Olha a maré autona. Tá vendo? A maré autona, olha até onde está vindo. Agora eu entendi, porque no primeiro dia que eu vi, eles me falaram pra ir filmar ali no meio, porque tinha as pedras, a maré estava bem baixinha. Hoje a maré está bem alta, como vocês podem observar. E agora, eu vou até o final aqui, vou ver até onde eu consigo chegar, que a maré não me impedir. Vou até o finalzão e vou tentar caçar o pôr-do-sol. Ó. Em algum lugar. Eu acho que eu ainda pego um pôr-do-sol bacana. Essa praia aqui, eu já não sei o nome. Eu sei que eu estou andando pra caramba já. Nossa. Não estou cansado, mas já andei, viu? Andei bastante. Não tem ninguém, mano. É que os quiosques aqui, eles são muito longe um do outro, entendeu? São muito longe. E eu vou andando, até onde eu consigo chegar. Até onde a maré não me impedir. Vamos ver até onde eu chego. Aqui, ó. Esse é o Sting. Eu estava ontem aqui. É um bar na beira da praia. É um quiosque, na verdade. Muito bom, inclusive. Música ao vivo todo dia. Então, esse daqui é o bar que eu estava lá ontem. Só que hoje o tempo está bom. Top, hein? Foi o que eu imaginei. Eu não ia conseguir chegar muito longe por causa da maré. Quando a maré fica alta em Raial da Ajuda, você vai tentar ir pra outro lugar caminhando. Acontece isso aí, ó. Quando a maré sobe, realmente não dá pra ir muito longe em Raial. Então, vamos voltar lá pra igrejinha. Olha eu aqui de novo. Do lado da igrejinha. Eu andei aqui. Aí eu fui até lá na frente. Voltei. Fui até lá quase no final. Take da igrejinha. Take da igrejinha e take da pracinha. E esse sou eu aí de novo. Eu estou aqui de novo. Do lado da igrejinha agora. Eu vou ali num bar. Pedir pro cara emprestar o carregador pra mim. Tá com 3%. Vai acabar. Não dá nem pra comprar as coisas. Se ele tiver o carregador. Continuo gravando. Aguarde. Sim, ele tinha o carregador. Completando um tour aqui pela cidade. Estou na rua Mucurgê agora. Ali é o Beco das Flores. Onde eu... Aqui, ó. Onde eu venho praticamente sempre. Pra curtir o som. E... E aqui tem lugares muito legais. Bem como. Um restaurante muito legal. Parece uma cabana. Esse restaurante aqui. Tem umas luzes. Esse restaurante fica do lado do Beco. Aí tem o Beco ali. Aí tem esse espaço aqui. Que é o... Que eu tava tirando uma foto aqui agora. Esse lugar que eu estou. Chama-se Caminho do Mar. Tem esse aqui. Que é o Caminho do Mar. Que é onde é conhecido esse lugar aqui. Tá vendo? Aí tem muitas coisas aqui. Eu acho que eu até já mostrei aqui. Mas não de dia. E sim à noite. E aqui tudo, ó. Muito bacana. Aqui eu já comi. Aqui eu já comi. E... Aqui uma balada. Que a gente sempre vem também. Que é o Morocha. Tá vendo? A gente vem também. Aqui é o Mosaico. É um bar. Lojinha. Plaquinha. E... Aqui tem um barzinho aqui também. Barzinho da hora. Olha o som aí também. Acho que eles estão reformando. E essas são plaquinhas muito charmosas e informativas. Somente encontradas na rua Mucuge. Rolê pela rua Mucuge. Mosaico. Ó. Eu acho legal que aqui tem várias... Várias plaquinhas assim. Indicando o caminho. Hoje tem bastante gente até. Assim, em Dan. Não é alta temporada. Então tem bastante gente mesmo assim. Caminho do Mar é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Do lado do Morocha ali. Aqui, ó. Tá vendo? Caminho do Mar. Tem uma galeria que tem tudo. Comida, loja de loja. Mais comida. E bar. Ó que legal o beco. E dia. Não tem muita coisa. É lá que rola o som. As fotos aqui ficam bem legais. Nesse... Nessa bodega. Ó. É uma curiosidade. Eu acho engraçado. É cinco da tarde e as lojas ainda nem abriram. Algumas só. As lojas abrem agora. Tipo, abre cinco, seis horas da tarde. E vai até dez horas, onze horas da noite. Diferente. É, eu sei. Parece um quadro. Mas é só o estacionamento. Aposto que você não imaginava que era o estacionamento. Louco, né, cara? Olha que imagem. Vou fechar a imagem de novo, ó. Ó que louco. Sinistro. Minha bateria tá quase acabando. O cara me deu um help. Impressou o carregador dele. Só que eu tive que economizar a bateria de novo. Pra poder... Comprar pães. Pra tomar um cafezinho da tarde. E agora... Eu vou me arrumar porque eu acho que eu vou pra rua de novo. Só que agora pra sair à noite. Vamos ver o que que tem. E esse é mais um dos grafites encontrados em Arraial da Juda. Se você é o artista que fez esse grafite, meus parabéns. Ficou muito bom. Praça da igrejinha à noite, galera. Tô com as linhas ali. Tá rolando uma musiquinha ali. De leves. As lojinhas mesmas estão abertas. E eu quero mostrar pra vocês a igrejinha à noite. Ó que espetáculo. É bonita, né? O simples é muito, né? Olha que bonito. O simples é mais. Já ouviu falar isso daí? Menos é mais? Pois é. Isso é o que eu chamo de simplicidade e ao mesmo tempo sofisticação. Arraial é um lugar que tem coisas simples e ao mesmo tempo sofisticadas. E as duas são incríveis. Então, galera. Hoje estou aqui no Morocha. Segunda-feira. E vai rolar um som ao vivo. E eu vou curtir em primeira mão pra vocês. Morocha Club. Arraial da Juda. Vai segurando. Tô 10 dias aqui. Doze dias. Quinze dias. Não sei. Eu saí todos os dias. Ó, galera. Vai começar uma banda agora. Vai tocar ali que chama Starman. Aqui no Morocha. Olha aí. Olha como é que tá a lua hoje. Eles vão tocar ali, ó. O que é que tá a lua hoje. Oh, where do we go, no? Where do we go? Oh, where do we go, no? Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, com esse som da banda Starman, sensacional. E eu convido você a acompanhar o próximo capítulo, que vai ser isso aí, ó. Oi. Nossa, cara. Deve ser perigoso pisar num trem desse, né? Não, pisou, foi pela ele mexendo. Ó. Tem peixe que come. De viagem. Meu Deus.